estou guardando da vestida ao vento de força eu quero dar um apetido. Eu perdi toda a ur plugging, esta pele ainda não tinha uma ANSIUM lhe deixando o livro entre a pele a três que eu não vou-vos evitar iam faz o modo, e faz o cor e faz o brigar todas as escolas E isso é o próximo da minha vida e é o tempo que está à frente é o tempo que está a ver com o tempo e não vai ser o volume todo o item que eu digo isso eu não fiz eu acusfte o combo isso eu toco o espírito o critico o tempo eu não pago eu estou em forma todas as mamas eu estou gostando É tudo bom, eu me comparo com eles, mas eles são muito bons Eu me desfilei os cabelos, me desfilei o mal no jogo Eu sou bem bem, sem papéis, não adestino o papão Muda, não adestino para o outro Eu sou em cima, eu sou Maria e é capaz Não é rapaz, eu me venho, rapaz Não é rapaz, eu me venho, rapaz Eu sou em cima, eu sou Maria e é capaz Eu sou em cima, eu me venho, rapaz Eu sou em cima, eu me venho, rapaz Não é rapaz, eu me venho, rapaz Não é rapaz, eu me venho, rapaz É bocado na rua E para a bota, o vento, o vento, o vento, o vento, o vento, o vento, a tua Vão ser a merda, o povo, encangado na tua Estorbo com qualquer um O pessoal vem sentir, dizer que não, porque ao fundo O pessoal vem sentir, considerada a diva, tu é rapaz Tudo que fiz no final é valer, o CZ Quando o microfone rima sempre, como eu quero Peguei-me no microfone de um, sem exagero China é leste, tu és que é a LS4 É a inspiração, deve ser estômago, quer é suar Eu deixei-me sem certeza, ouvi-vos sem si Hoje olho para o espalho e vejo-te uma bossa em mim Isso é possível, São Maria, que eu sou Vamos lá, toda a gente Oh, oh, tu é a pessoa, eu sou o reino de paz Isso é possível, sou Maria, que eu sou o reino de paz Eu sou o reino de paz